O lançamento da Ópera da Serra da Capivara foi realizado no Palácio de Carnac. Desde a primeira edição em 2017, o evento tem impactado de forma significativa para o fortalecimento da economia, com uma contribuição importante para o fomento do turismo na região de São Raimundo Nonato, transformando a cidade em um belo palco de espetáculos e atrações musicais. Em 2023, o evento chega à sua quinta edição. O governo do estado gosta de apoiar eventos como esse, que conseguem conjugar o entretenimento, mas também a cultura, a arte, a preservação ambiental, os micro e pequenos empreendedores locais e o turismo. E a Serra da Capivara é um patrimônio dos piauienses e da humanidade, e que tem por si só uma visibilidade natural no Piauí, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Eu estava dizendo que talvez a Serra da Capivara seja mais admirada fora do Piauí do que aqui mesmo. Então cada vez mais os próprios piauienses têm que conhecer mais e ter a convicção da importância desse patrimônio para a humanidade. O compromisso nosso é de apoiar sempre eventos como esse, para gerar oportunidades para o nosso povo, mais turismo e valorizar a nossa cultura e o nosso patrimônio natural. São Raimundo Nonato mais uma vez, com o nosso espetáculo maravilhoso, Carmen do Sertão, e nós estamos aguardando todos lá. Dizer a vocês que hoje não tem mais uma vaga de hotel em São Raimundo Nonato, nem as casas que foram disponibilizadas para alugar, foram todas alugadas, os ingressos foram todos esgotados nos três últimos dias, que acontece exatamente no anfiteatro da Serra da Pedra Furada. Então assim, para você ver como o povo, como o evento ele é realmente, ele por si só se vende, se propaga. E assim, São Raimundo Nonato no centro das atenções do Piauí, do Nordeste, do mundo. Parlamentares, federais e estaduais estiveram presentes no lançamento da Ópera da Serra da Capivara e ressaltaram a importância do evento para o desenvolvimento econômico da região. É um evento muito importante, esse festival, esse lançamento está tendo a 5ª edição, porque traz os olhos do mundo para São Raimundo Nonato, para o Piauí, para crescer o turismo, gerar emprego e renda, você melhora as hospedagens do hotel, as pessoas trabalham mais, melhoram as instalações. Então é muito importante para o Piauí, para São Raimundo, esta ação para trazer o conhecimento da Serra da Capivara para o mundo, que é um parque belíssimo, que convido a todos a conhecerem aqui no estado do Piauí. E é um evento que fomenta muito o desenvolvimento da região. Para você ter uma ideia, todos os voos da Azul já estão lotados para São Raimundo Nonato, todos os ingressos de visitação ao parque já estão bem esgotados. Então é uma movimentação muito grande de pessoas que vão passar, às vezes não só os 3, 4 dias da obra, mas passam às vezes 10, 15 dias na região visitada. Então isso é que é importante para a gente divulgar o potencial do nosso estado do Piauí, através da Serra da Capivara. O secretário Carlos Anchieta também enalteceu a importância do evento para o desenvolvimento cultural da região. Tem um evento que não é só mais um evento, mas que movimenta toda a economia criativa da cultura e do turismo. É uma oportunidade, quem ainda não conhece a Serra da Capivara, não conhece aquela região do sul do estado, venha conhecer, propiciar o turismo regional, o turismo local. A gente percebe que a ópera, mesmo sendo um evento que acontece lá no sertão do Piauí, que é distante inclusive da capital do estado, que é distante de Teresina, e isso requer uma complexidade na operacionalização desse espetáculo, mas a gente percebe que ele cresce a cada ano, ele dá um passo à frente, tanto a nossa equipe, que na parte de produção, de organização, quanto na parte artística, do espetáculo, e quanto na parte da cadeia do turismo, que cada ano se fortalece, cada ano se expande, cada ano aumenta. E é isso que a gente quer, porque o Piauí tem uma atração que só o Piauí tem, que é a Serra da Capivara. A gente está só realçando, colocando um ponto a mais no que nós já temos de belo. Nesta edição, o evento promete com várias atrações locais e nacionais. Nós começamos com a ópera na cidade, com shows. Esse ano nós temos a Renata Rosa, temos as Flor do Sertão, temos uma galera lá de São Raimundo do Nato, que é muito boa mesmo, as mulheres, as meninas, a Gil Negreiros, a Daniela Caruza, que tocam muito bem. E dentro da Serra, lá no Arfiteatro da Pedra Furada, nós temos o Zé Cabaleiro e a Lia Sofia, Felipe Cordeiro, que são nomes que estão entrando no grande cenário nacional, que são aqui do norte do Brasil. E a grande atração, que é o espetáculo Carmen do Sertão. E a grande atração, que é o espetáculo Carmen do Sertão. E a grande atração, que é o espetáculo Carmen do Sertão.